Salve cachorro, esse é o Matheus Renan e esse é o BelgasTV E galera, nesse vídeo de Free Fire, eu encontrei o cara mais cego que eu já vi na minha vida O cara não tava sabendo de nada Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo aí que na moral, tá muito top aí, mano Cês vão dar risada pra caramba E o mais importante de tudo, se você é novo no canal, se inscreve Tem Free Fire aqui todo dia, sempre um vídeo diferente Ativa o sininho pra receber hoje na hora que ele sair E bora pra partida Bora lá galera, tamo caindo aqui na famosa pique, né, nossa casa Caraca, agora na moral, Renan, não cansa da cabeça do palhaço Uma hora que tá com uma roupa social, agora o cara tá de calça jeans indo pro rolê no estilo palhaceiro Ah, tô no estilo palhaceiro, porque é o seguinte, essa aqui é a roupa de cima da máscara do Rick Caveira, tá ligado? Nossa, é a roupa assim, o coletivo, não sei como, com palhação do mal, entendeu? Já pega uma arma, dá uns caras de história Beleza, essa arma pro começo é muito boa, meu parça É boa, mas ruim, quando tá fechado aqui é ruim Olha, barrilzinho, já lança pra nós, tá ligado? Caraca, parça, nossa, dentro de casa ele fica muito apertado, velho Nossa, é mesmo, velho, o bagulho fica gigante Fica grande, meu carinho, não dá pra ver nada Caraca, meu parceiro Vai nem conseguir ver os caras Eita, eu quero aqui, calma, calma Vai no soco, vai no soco Eita, o que é isso, malandro? O soco já foi? Nossa Ele deu a cabeça, moleque Nossa, mas isso aí é sacanagem com o cara, querendo o soco Mano, o samba, esse cara tava perdidaço, galera Deixa eu tirar esse negócio aqui que não dá mais Esse cara tava louco, mano O cara não entendeu nada, velho Ele viu que era o barril, ele é cegão, ele é cegão, mano Só depois começou a atirar Aí ele tomou um soco na cabeça, ele falou Eita, alguma coisa tá acontecendo aqui Já veio aqui naquela granadinha, entendeu, daquele jeito Mano, aquele cara que eu perdi dá Só mais um barrilzinho aqui pra fé, velho Nossa, tá tendo muito barrilho Nossa, um, cinco, três Agora já vem de assalto, ó Deve tá segurando aí no cantinho Só vem de assalto Vem com a fé, velho Eita, cadê o cara? Oxi Você não tomou um cinco, três? Então, não tô entendendo Não, eu pensei que foi você que tomou um cinco, três Mas você não tomou nada Não tomei, foi o cara mesmo Foi o cara que tomou o bagulho, velho Caraca No tampão, no tampão No tampão do Zeke Tumperzão É Isso aí tá fazendo aquela igreja que tem umas estátuas em cima, bem na pontinha É O cara era a estátua, só pode Nossa, na E é no tampão de novo Na bala calibrada Ô, é essa bala na tampa de reddots Ô, mano, eu comecei aqui mitando, velho Calma lá, calma lá Tem cara pra lá também Três kills que eu dei, eu mando um outro soco Aqui, mais um Ó, isso aí é só um ripzinho Eita, moleque Olha o cara, tá machucando muito, velho Caraca, nozinho É só um pulinho Feio E tem mais cara lá Mano, as kills que eu dei, menos essa aqui A gente foi meio feia Mas as outras foi tudo mito Ou foi no tampão Ou foi soco no tampão Ou é bagulho louco Mas que bagulho louco que foi? É o bagulho louco É o bagulho louco é que foi feio aquilo, né Aí é melhor não ficar falando Isso Já se curei, porque senão o cara vai ficar de bobeirinha E pega em mal Nossa, louco Já pega esse MG também pra de perto, entendeu Daquele jeito Vamos também pegar as paradas tudo Que o barato é louco Que não está de como Palhação do mal, entendeu Não, é palhação do estilo coletivo descolado, tá ligado É, lógico Calma lá, acho que eu prefiro pegar a famosa de MG, né Caraca, o cara já chegou escoando tudo, velho Nossa E é no tampão de novo Bom, na moral, você está usando algum tipo de bagulho pra pegar na tampa Não é possível, velho Que bagulho eu estou usando, mano É, não tem como usar nada, né Mas você está ligado, Lucinho Mas eu estou pegando a me dar bola na tampa, velho Não é possível Aqui eu estou na tampa direto, moleque ruim Calma lá que tem cara pra lá ainda, moleque Caraca, o barrilzinho Eita, agora é o barril Esse aí, esse aí é achando que vai ter Acho que aí a cabeça dele não está ainda É mais pra baixo a cabecinha É, não sei como que é Será que não está mesmo? Não está, senão eu ia ficar vermelho Esse cara está pegando de malandro pra cima de mim Pegou o barrilzinho que eu matei o cara Vem aqui, o barril era meu Já pega a história, ele não deixa barato Calma, malandrão No tampão, moleque Para finalizar o bonde Muito moço essa partida, velho Na moral, já pega aqui tudo Mas você percebeu que muito em cima do barril não pega A cabeça dele não está lá Está mais pra baixo, né A cabeça dele está mais embaixo A cabeça está mais embaixo Olha o restaurinha colete pra família A galera não usou o restaura, velho A galera acho que nem caiu aqui, tá ligado Já vem aqui, já pega aquele restaurinha Como é que está? Ó, mas tá ligado Sempre que você usa o restaura Aí você entra na casa Você acha um colete nível 3, né É? Toda vez eu uso o restaura É tipo um colete 1 Verdade, verdade Eu restauro pro 2 Aí eu entro nessa casa e tenho 2 Na live do Face a galera vê direto isso Nossa, aí eu estou com 2 E restauro pro 3 E eu entro na casa e tenho 3 Aí o bagulho é louco, né Aí quando tem o 3 e vira blindão Aí não tem como ter um blindão Então aí não tem como Aí não tem como Mas aí às vezes aparece um 3, tá ligado Mas já acabou 6 caras na pique Metade foi na tampa Foi aqui o bonito Agora vamos pra famosa Bimazaki que é a dessa segunda casa, né Você tá em São Paulo Pá, depois vai pra baixada Vai pra baixada Você tá na pique Pá, depois vai pra Bimazaki baixada Sim, com certeza Entendeu? Porque ela baixada Porque ela tava abaixo, ó Baixada Que monstro Meu... O lootzinho aqui Que não, tem uma malhinha 3 Pra nós, ó Cara ali, cara ali, cara ali Então vamos aqui Ó a Danger Você viu? Quase que pegou o cara Nossa, a Dangerzinha passou Na moral do lado do cara É, é nesse cara que nós vamos aqui, ó Já tá abrindo na tampa Ó, ele tá trocando bala, ó Ele tá de grandeira, não tá, não? Caraca, mano De Reddodge tava acertando Ele tá de grandeira Você viu o Project indo pra cima? Ó o cara Já pega louco Caraca Já pega pra onde chegou Vou roubar o skill Já peguei esse aqui Será que tem outro aqui? Ou outro morreu? Nossa, velho Tem que ter os dois Eu não vi no feed Eu não vi, você viu? Você viu? Eu não vi também Não prestei atenção Será que tá pra cá? Será que pegou a negativa? Cadê a negativa, babã? Pega a negativa Ah, não, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tá fuga, malandro Tá fuga Vai no carrinho E toma baletão Mano, o carrinho já correndo rápido Já é fácil zerar a bala Imagina quando o cara entra Tá pegando a aceleração aí Desquentando o motor De M4 Que bagulho é pra papar, né, velho? Aí vai tomar Tomou na boca Foi na boca? Não Ah, tá certo Tomou na boca Foi na boca? Não Nossa, tem carro aqui perto Tem carro Peguei o carrinho do cara Apareceu outro, moleque Cadê ele? Cadê? Tava vermelhinho o motor ali, ó Aqui, aqui, aqui Nossa, do lado aí, chapa Caraca Para ele Mano, você viu que o carrinho dele bateu? Foi meio pra frente, tá ligado? Igual que ele capotou O carrinho assim, ó Aí voltou Ai, caraca Ai, caraca Se fosse na vida real O cara já teria caído Pra fora do carro, mano Ah, vai ver que ele caga O cinto de segurança Aí deu uma segurada Aí deu aquela segurada É, mano Free Fire não tem cinto de segurança não Mano, o cara ficou preso no carro Paradão Foi lá, tomou estralabantes Já pega aqui a 4 Grandadinha de Anjão Pra fazer aquela segurança, entendeu? Porque já tá com bastante kill Se vier um cara que joga mais No campo aberto aí fica complicado, né Esse cara vem no campo aberto Você faz o papapá, ó Dá umas balas Pra atropelar, aceitar aquele estilo malandro Nele Que o cara quer fazer a volta Mais umas Ó, já tá soltando fogo Já tá soltando fumaça Oxi Soltar a fumaça O cara é malandro, chapa Tá machucando Nossa, machucou muito o cara Só vendo o sangue saindo pra fora Aqui, ó Dá pra ver o cara ainda, eu acho Ficou vermelhinho? Se ficar vermelho, atira Eita Não foi na tampa Mas ficou vermelho Então nós atira mesmo É aquele famoso ditado Ficou vermelho, atira É, então, daquele jeito O cara achando que se cura aqui É tipo um elefante se escondendo Atrás de um cabo de vassoura Entendeu? O cara tá achando que é o quê? Mereceu bala Não mereceu isso aqui? E qual que não merece? É, todos merecem na verdade E qual que não merece? Não vou nem pegar o panelão dessa vez Pra não ter o ritual do panelão Olha o cara aqui Na tampa chave Na tampa, moleque No tampão No tampão No tampão do Zé Tancão Zé Tancão É porque ele tanca a bala É porque ele tava no tanque No tanque mesmo Ele tava no tanque, entendeu? Nem peguei o panelão dessa vez Tô com o famoso Douradinhos aqui Porque na moral, velho Eu já tô com um pouco de dor de cabeça Logo você ficar dando tapa Na minha cabeça aqui Vai ter o ritual do não panelão Então, quem não pega o panelão Então o ritual também Se o cara ficar dando paulistinha Aqui na minha cabeça Aqui, o negócio vai ficar brabo Olha o cara aqui Olha o cara aqui Nossa, você tá lagadão, chapa Nossa Esse cara tá dando bala, velho Então toma bala O cara me meteu a paulistinha No estilo lagado, você viu? Não, o cara É, é porque ele tava lagado Tipo, ele começou a dar tiro Tava sentando tiro Nesse tempo Só depois que ele libertou Não, esse é o cara da paulistinha Porque na hora que eu fui atropelar ele O que aconteceu? Ele não desportou do nada Eu não consegui atropelar Na hora que eu fui dar bala nele Ele já desportou do nada de novo E aí começou a dar tiro Em mim, mas tomou na boca Alô, alô Malandros Malandros Ô, o cara pegou um carro Ele pegou meu carro? Será que ele meteu a paulistinha No teu carro? Ô, ele pegou a paulistinha Caraca, eu já vou seguro Vai, gente, tem isso Uma na tampa Só mais uma na tampa Boa Na tampa, moleque O cara achando que vai roubar meu carro Nossa, mas ok O que ela tava fazendo, velho Perdidaço isso aí, velho O que ela tava fazendo? Essa aí, eu não sei não Mano, o cara veio roubar meu carro Que segura o quê? Aqui o segura é a bala na tampa, entendeu? Eu fiz o seguro O seguro da bala na tampa Se o cara pega Você dá a fuga Você dá a bala Você nem o seguro com você mesmo, tá ligado? Essa aqui é o seguro O seguro nessa do carro Lagarite, eu sou idiota Eita, cara, tá me dando bala Tá me dando bala Caraca, o cara quer estourar teu carro, velho Então Não deixa Tem que dar segurança pro carro Não, você é louco, meu Você é louco que vai estourar meu carro Pode ver O tanquezinho custou caro Eu só não sei por onde que o cara tá, tá ligado? Onde é que ele tá? Ele tá aí pela montanha, eu acho, velho Eu vi que ele tá nessa direção aí Nessa redondeza Ele vem pela montanha Ele vem Eita Caraca, machucou muito, velho Calma, calma Que bom que a granadinha já deu aquela salvada Calma, calma O cara quer dar paulistinha de lado Calma, calma Machucou Nossa, ele machucou demais Ele quer vir, ele quer vir Tomou bala, moleque Vai, toma bala Vai, toma bala Você é louco, velho Esse vídeo paulistinha pra sua de mim Esse aí era o estilo roxandão mesmo, velho Você tava segurando lá O cara queria que queria vir pra cima Esse é o malandro Ele viu que eu sou o cara Que é a roupa do rei caveira aqui Quis vir pra cima, entendeu? Quis vir pro abate É que ele acha que pensam Que esse era o rei caveira fake, tá ligado? Que ele era o rei caveira de verdade Ah, sim Aí esse era o rei caveira no estilo palhação Ele falou Esse aqui não é da minha família Esse aqui não é da minha família Aí ele vem tentar misturar É da outra gangue É da outra gangue esse daí Mas na moral Se eu terminasse de usar Ó o cara Pegou na tampa Ah, bateu do mesmo jeito, tá ligado? Pegou na tampa Pegou no corpo É 16, moleque É 16 O cara, na moral Ele viu que tá usando o kit Ele veio ruxar com tudo Esse cara sabe o que tava fazendo Só que aí eu dei uma de malandro também, né? Ah, os KMPs quase estrada muito bucho, né, velho? O cara vem e você começa a sinta o tiro também Que você não deixa barato não É, velho Porque eu tô escondido Assim, ó Essa que é a vantagem Eu tava escondido E o cara tava no campo aberto Você dá a cara quando você quiser Você dá a cara e já atira O cara não O cara não sabe Tem o tempo de reação do malandro Aí eu me dei bem Mas aquele cara lá tava fazendo certinho Sobrou só eu e mais dois na parada Então agora sempre tá meio grande Tem que pegar o cara aqui Pra dar aquela ruxada, né, não, Matheus? Você pega o carrinho E fica dando a ronda, tá ligado? É a ronda policial pra achar os caras Ah, esse é o primeiro aqui Caraca, esse é o malandro, velho? Esse aqui tá no famoso... Ele tá no blindagem No blindagem que ele tá Ali, ó, ali, ó Agora o cara já percebeu Que você tá dando bala nele Calma Eita, moleque Nossa Que bom que a bala na tampa Foi calibrada Porque senão Isso é louco, mano Cuidado com o gajo, chapa É, porque eu vim aqui pro gajo Isso é louco, velho Ó a bala na tampa aqui Foi moço Porque senão o cara ia me matar muito fácil Você viu a minha vida, velho? Mano, o cara pegou E começou a martelar, martelar, martelar Não, mas quem sobe A gente dá a chama alandro Não, é, então Não, mas na moral É porque aquela hora que eu fui Dar a bala na tampa Eu errei o tiro Porque senão O cara já tava morto bem antes Entendeu? É, tava Se eu acerto a bala Então você mata o cara Aí o cara tava em cima ainda Ainda bem que eu acertei as baletas Senão tava morto aqui Já voltava pro lobby E o último cara tá de carrinho Pô, acima de mim Vai lançar a bala de estinha nele? Ah, não, não, não Você queria que eu derrubasse? É, tinha que ter encheu o balisteiro Vai, já vem aqui Tá machucadão Agora é só finalizar É, só tem que acertar Tancão Eita, o panão não tampou? Vai tomar bala, moleque É 18 kills Eita, o panão não tampouco